Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor Aleluia Amém. Amém. Amém.